A pandemia trouxe uma aceleração tanto para o lado do governo, mas também para o lado do usuário. Você teve um governo que teve que acelerar a disponibilização de serviços para que a sociedade continuasse funcionando. E, do outro lado, você também passou a ter um cidadão que talvez fosse mais reativo à mudança que ficou sem a opção do serviço público. E, com isso, ele teve que ir atrás e descobrir como fazer aquele serviço que ele precisava consumir e acabou fazendo. E aí, eu acho que uma vez que o cidadão experimentou um serviço que é mais simples, mais eficiente e dificilmente ele vai voltar atrás, ele experimentou uma coisa que funciona bem, talvez ele quebrou até alguma barreira, algum paradigma que ele tinha com a própria tecnologia. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa aceleração tanto do lado de quem proveu o serviço, mas do lado de quem consome. E, naturalmente, quanto mais a pessoa, quanto mais consumidor você tiver por um serviço, maior vai ser o interesse daquele provedor de disponibilizar novos serviços. E aí entram outras agendas, como melhoria de serviço, redução de custo, melhoria até da qualidade de vida do próprio servidor público, que também tem ali, que estava atolado em processos talvez não tão produtivos. Então, eu acho que traz uma melhoria tanto para o consumidor, como também para o provedor, que vai ter mais interesse em estar provendo serviços de qualidade de maneira digital. E aí Obrigado.